E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto que tem rolado muito nas comunidades, nos grupos. Eu tenho conversado bastante sobre isso, já tentei puxar esse assunto umas duas vezes nas nossas lives. Mas eu achei que era importante eu deixar assim bem claro o meu posicionamento a respeito. Tá? Antes de mais nada, me desculpem pelo ruído de fundo, eu sou obrigado a usar um ventilador aqui, senão eu não aguento ficar nessa sala, tá certo? Eu tentei reduzir ao mínimo e espero que tenha sido satisfatório o resultado. Tá legal? Então vamos falar agora desses formatos universais de empacotamento, Especificamente aqueles que estão em alta no momento, que são Flatpacks, Snaps e até AppMage, né? Que dos três ainda é o que eu tolero. Mas vamos lá, é um assunto bem longo e eu tive que criar um roteirinho aqui dessa vez para me guiar, senão eu vou esquecer de falar alguma coisa. Vamos lá. Boa, muito bem. Qual é o meu problema com Flatpack, Snap, AppMage? Basicamente, o meu problema é com o empacotamento pelo lado do upstream de uma forma geral. Mas não é só isso, tá? O que eu quero dizer com isso? O próprio desenvolvedor, vamos dizer assim, para quem não sabe o que é, né? Seria quando o próprio desenvolvedor vai lá e empacota o software dele e distribui em Flatpack, Snap, AppMage, utilizando um recurso desse de uma lojinha do Snap, ou então um hub do Flatpack, e são vários, não é um só, não é uma coisa unificada, de certa forma ainda bem. E no caso do AppMage também, só que normalmente é mais descentralizado esse processo, tá? Então, basicamente, tem a ver com esse processo de empacotamento e como o software vai chegar até mim, tá? Esse é o meu problema primário. E não é só isso, porque existem outros problemas, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, e que em boa parte foi baseado nesse artigo aqui. Foi baseado porque eu estou querendo traduzir o que o cara está falando? Não, porque o cara traduziu o que eu acho, é o contrário, tá? Esse artigo aqui de 2016, na verdade é um ensaio, ele explora bastante o lado mais da distribuição, que é a razão principal para eu normalmente rejeitar os Flatpacks e Snaps, tá certo? Que é o problema do empacotamento, tá certo? Eu recomendo muito esse artigo, ele é muito bom e explica muito bem o papel de cada personagem nesse processo. O upstream, o vendedor de software, a lojinha de aplicativo, que é o modelo mais ou menos que algumas distribuições estão tentando implementar, tá certo? Às vezes não são nem distribuições, são empresas que estão por trás de distribuições, que estão meio que forçando um pouco isso em alguns ambientes que elas controlam, especificamente a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo na canônica, ou head-hat, tá certo? E as distribuições que elas mantêm, que elas ajudam a manter ou mantêm, tá certo? Mas vamos ver isso com calma, por partes, por isso que eu fiz esse roteirinho aqui hoje, eu só recomendo que vocês leiam esse artigo antes. Então tá legal. Resumindo, o meu problema é com o empacotamento, tá certo? Flatpack, além disso, Flatpack e Snap, no meu caso, me incomodam, porque eles alteram demais o sistema, de um jeito que eu não quero, tá? Eles ficam mexendo em variáveis de sistema, no mínimo, e os snaps chegam até a criar pontos de montagem para cada aplicativo. Aí você vai ver, o snap faz uma bagunça tremenda no sistema, mas não consegue sequer fazer com que o visual do software seja coerente com todo o meu ambiente de trabalho, tá? Para você ter uma ideia. E Flatpack, isso até é um pouco, é bem melhor nisso, não é um pouco não, ele é bem melhor nisso, mas tem outros problemas de, por exemplo, a atualização tem que ser feita pelo próprio software do Flatpack, tá? O que é um elemento a mais aí, indesejável, de certa forma. Deixa eu só reduzir aqui o volume do meu celular, que eu esqueci. Muito bem, tá? Mas, de certa forma, são alterações que eu realmente não queria, eu não preciso dessas alterações, a menos que eu use esses pacotes, entendeu? Então, acaba ficando uma coisa meio que, enfim, me incomoda. Agora, eu considero desses três o AppMage um pouco mais tolerável, mas seria perfeito sob algumas circunstâncias. Por exemplo, se o empacotamento fosse feito pelos mantenedores dos repositórios da minha distribuição. Coisa que não acontece, tá? Na verdade, eu pego direto os pacotes lá na ponta do desenvolvedor, ele disponibiliza, ou eu pego o pacote do desenvolvedor e crio um AppMage, AppMage, tá certo? Mas seria perfeito se fosse mantido pelas próprias distribuições, através dos seus mantenedores, e se existisse também um sistema de gerenciamento dessas AppMages que funcionasse de uma forma coerente com o resto do sistema, que é o que não dá para falar do Flatpak, tá? Eu não vou entrar no que é Flatpak, no que é Snap, nas vantagens técnicas, isso aí... Eu nunca questionei o lado técnico, o lado de desenvolvimento técnico da coisa, o quanto que isso representa um avanço tecnológico, tá? Eu não questiono esse lado, eu questiono outras coisas que me fazem rejeitar esses pacotes. Então, voltando aqui, se existisse um sistema de gerenciamento das AppMages, por exemplo, onde eu pudesse, eu tivesse uma forma coerente de lidar com as atualizações, tá entendendo? Aliás, a AppMage das três é a que mais se integra ao sistema, não tem problema nenhum, quase nenhum, de você ter, sei lá, um determinado elemento do software sendo mostrado de uma forma incorreta e às vezes até inutilizando, impossibilitando o uso daquele software, como acontece com o Snaps, tá? Então, o gerenciamento, se também seguisse essa mesma linha de ser integrado ao sistema, seria legal. Agora, das três ainda existe uma questão muito mais importante dessas três condições aqui para eu tolerar mais o AppMage, seria essa daqui, o compromisso social implícito do AppStream, ou seja, do desenvolvedor, com a comunidade de usuários e colaboradores voluntários, tá? Se isso fosse assegurado, eu ficaria extremamente mais tranquilo para usar o AppMage, porque hoje eu uso, porque das três é menos ruim e, segundo, é a que tem um menor tamanho, para você ter uma ideia, tá? Mas, eu me limito àquelas situações onde eu não tenho alternativas. Olha, eu preciso desse software, mas eu não tenho como encontrar. Ou eu compilo, ou eu uso uma AppMage, tá? Enfim, então, esses três pontos aqui são muito importantes. Valeria para qualquer um dos três sistemas. Eu quero o empacotamento por mantenedores. Eu quero a garantia de uma curadoria de uma distribuição. Eu quero ter um sistema de gerenciamento desses pacotes, e aqui eu estou falando da AppMage, mas vale para os três, que funcione de forma integrada com o meu sistema, sem fazer alterações radicais, tá? E, terceiro, o mais importante, é esse compromisso social implícito do AppStream com a comunidade de usuários e colaboradores voluntários. Isso tem que ser garantido para mim. E é o que acontece no sistema tradicional de empacotamento de quase todas as distribuições. Tá legal? Então, vamos pensar um pouco aqui, aí já me baseando para poder explicar para vocês, né? Eu me baseei muito nesse artigo aqui. Vamos ver quem é esse tal de AppStream, tá? É uma ou mais pessoas que disponibilizam software. De uma forma geral, é isso, tá? Geralmente, são pessoas que desenvolvem, consertam bugs, adicionam, removam funcionalidades ao programa, etc. É pessoa que mexe no código, certo? Que escreve código. E aí, você pode considerar AppStream também, aqueles caras que estão lá contribuindo diretamente, solucionando algum problema ou ajudando a implementar uma determinada funcionalidade. ou seja, tem todo o conceito, um sentido de comunidade por trás do termo AppStream, tá? AppStream foi, inclusive, forjado, o termo, o conceito, ele foi forjado com o desenvolvimento do mundo FOSS Linux, Free, Open Source e Linux, tá? E aí, a gente precisava diferenciar quem está escrevendo o código originalmente daquelas pessoas que mantêm o código ou o software numa distribuição, os chamados mantenedores, tá? Então, o mantenedor é o cara que fica do lado da distribuição e AppStream é o cara que fica lá em cima desenvolvendo o programa em si, tá certo? Só que AppStream, ele pode se referir tanto ao coletivo de projetos free e open source quanto a um projeto específico. Isso abre uma brecha para a ideia de que todos os desenvolvedores, todas as formas de desenvolvimento, inclusive, são iguais. E não é bem assim. Você vai encontrar AppStream que é absolutamente proprietário, comercial, totalmente voltado para o lucro, é uma antiga soft house, como a gente chamava no Brasil, é o que se chamava também de vendedor de software, distribuidor de software, produtor de software. Então, tudo isso, hoje em dia, ficou meio que misturado nessa onda de free e open source a ideia do que é o AppStream. Então, ao ponto da gente ter a Oracle, por exemplo, como AppStream. Está certo? E a Oracle ou até, sei lá, Microsoft é considerada AppStream de alguns programas que a gente está usando aqui. Está certo? e eles têm toda uma filosofia que vai totalmente na direção contrária do que é comunitário, do que é atenção com a qualidade do software e as necessidades do usuário, a satisfação do usuário. E eu não falo só satisfação no sentido que o software funciona. Eu falo satisfação no sentido que eu não estou tendo a minha privacidade invadida, eu não estou tendo o meu hardware degenerado por causa de um código estranho que está lá dentro que está provocando, por exemplo, no meu notebook, a degradação na bateria mais rapidamente ou a destruição do meu HD como algumas atualizações que a gente viu em um determinado sistema operacional por aí. Não é raro. Eu mesmo fui vítima disso. Minha filha, na verdade, coisa de um mês atrás e ela perdeu o HD dela por causa de uma atualização. Até que ponto isso foi acidental e até que ponto isso foi proposital? A gente não sabe, a gente não tem como ter acesso à mente do upstream já nessa nova abordagem, nessa nova visão desse conceito do que é upstream. Você está entendendo? Então, para ser upstream existe uma coisa que é o chamado contrato social implícito. O que é o contrato social implícito? o upstream ele traz consigo a ideia de um compromisso com uma comunidade. O compromisso do upstream com a comunidade vem antes de qualquer coisa do tipo lucro, investimento, investidores, mercado, etc. Isso pode ser importante para ele, mas existe um compromisso com a comunidade que está girando em torno desse software. Está certo? Então, eu estava dizendo aqui que da forma que é colocada hoje, a gente tem a ideia de que todos os desenvolvedores são iguais, mas isso não é verdade. Existe uma diversidade enorme de valores e interesses entre esses desenvolvedores. Antes, esses desenvolvedores, de uma forma geral, eram chamados de vendedores independentes de software ou produtores de software. Está certo? Com licença. Desculpem. Entende? Eles eram chamados assim, simplesmente vendedores independentes de software. Tem até uma sigla para isso. ISV, que vem do inglês Independent Software Vendor. ISVs, então, são pessoas e grupos e organizações especializadas em produzir e vender software. Antes do software livre e do open source, antes de aparecer Linux nas nossas vidas e coisas desse tipo, toda a mentalidade de desenvolvimento de software seguia a mentalidade dos ISVs, está certo? Que eram especializados em vender software. Está errado isso? Não. É um modelo de negócio. Ele é legítimo, ele é legal, ele é legítimo, ele pode ser conduzido com ética, ele pode ser conduzido com uma observância quanto à satisfação e a felicidade do usuário, pode ser produzir software e vender software com toda uma responsabilidade social por trás, mas era o termo genérico antes de existir toda essa nossa realidade atual de um mundo onde existe software livre e open source. Então, enquanto o upstream tinha implícito esse conceito de compromisso com a comunidade, a própria forma de chamar independente e vendedor, vendedor e independente, remete a gente à ideia de individualismo, ao compromisso principal, fundamental com os negócios. o compromisso desses caras, o compromisso número um desses caras é o negócio dele, mercado, lucro, investidores, etc. E isso vai contra a ideia de desenvolvedores e entusiastas que dedicam tempo e conhecimento voluntariamente, na maioria das vezes, sem receber qualquer compensação financeira, a um projeto que prioriza a qualidade do software e a satisfação do usuário. Que é por isso que você vê tanta gente contribuindo com software livre, tanta gente contribuindo com Linux, empacotando, assumindo o compromisso como mantenedor de um pacote ou de vários pacotes ou desenvolvendo software lá em cima na ponta, upstream mesmo, de uma forma totalmente voltada. Primeiro, era para resolver um problema dele, mas o pessoal gostou, ele se empolgou com a coisa também e atraiu um monte de gente que está ajudando a desenvolver. Esse conceito de comunidade que se forma em torno de um software ou de uma distribuição. Isso é totalmente oposto à ideia de ISVs. Está certo? Muito bem. Aí tem uma outra questão que é importante quando a gente está falando desse assunto e eu vou chegar e vocês podem ficar tranquilos que eu vou chegar aos pacotes universais. Mas é importante a gente passar essas ideias aqui que são derivadas dessas minhas três preocupações. Está certo? Então, eu defini o que é upstream, já falei do compromisso social dele, social com a comunidade, que está implícito e já falei que existe um outro tipo de conceito que era um conceito mais antigo internacional que são os vendedores independentes de software. Mas a gente vai chegar a algum lugar com isso. Por quê? Por trás dessa febre de empacotamento de software em containers, esses formatos universais, existe uma tentativa de replicar nos desktops quando a gente fala de Linux ou de qualquer outro sistema open source e livre, aquilo que parecia ser o sucesso das lojas de aplicativos dos dispositivos móveis, dos nossos smartphones, a loja do Google, a loja da Apple, está certo? Parecia que esse modelo de você ter uma lojinha que só é dedicada a oferecer software tanto gratuito quanto pago, não importa, mas oferecer software de uma forma unificada que serve em qualquer aparelho desde que rode Android ou iOS, sei lá, entendeu? Esse conceito de lojinha era muito atraente e o principal argumento é que essas lojinhas, esse modelo atraía assim, no chalar de dedos, de um dia para a noite um monte de desenvolvedores, todo mundo iria querer se fosse feito no Linux, por exemplo, iria querer desenvolver para Linux se houvesse uma lojinha dessas, só que essas lojas, esse modelo para o usuário são um verdadeiro desastre, aí vem assim, isso tudo está chegando na questão da unificação, eu vou voltar à questão desse desastre, já já, tá? Ainda fala-se que no Linux, que é diferente desse sistema de lojinhas, que chamou a atenção da galera, a gente tem escolha demais, que isso é um problema, ah, o Linux não vai para frente porque tem escolha demais, é foco disso, é foco daquilo, tem 300 programas que fazem a mesma coisa, um tem um detalhezinho a menos, se eles se unissem e tentassem desenvolver um programa só que fosse assim, top, daria tudo certo, né? Mas, aqui são os documentos, mas o que acontece nessas lojas de aplicativos é que eles sofrem dos mesmos problemas, existem um monte de programas nessas lojas que fazem a mesma coisa, cada um com uma funcionalidade diferente, a mais, a menos, só que eles têm um probleminha a mais, que nós não temos, no nosso modelo, o problema é exatamente esse, um faz, outro não faz, se eles se juntassem, talvez pudessem fazer um programa top que resolvesse tudo, tá? Mas o nosso problema se limita a isso, já nas lojas, além dessas diferenças de funcionalidade, ainda existem outras formas que os próprios desenvolvedores colocam nesse software para prejudicar o usuário, não é que é para prejudicar o usuário, é para tirar vantagem do usuário e acaba prejudicando o usuário, em alguns casos, como por exemplo, coleta de dados pessoais, anúncios, telemetria, degradação proposital da bateria que a gente sabe que existe, mineração que virou a onda nos últimos anos e um monte de outras coisas, sem falar em vírus de verdade, aquilo que é feito para quebrar mesmo o usuário. Mas aqui no Linus, que a gente está livre disso, está até agora, ou melhor, tem uma chance muito remota de sofrer algum problema desse tipo no modelo que nós temos agora, que é o modelo upstream mantenedor. O Linus já está aí há cerca de 20 anos e construiu ao longo desses 20 anos uma imagem de sistema que é desenvolvido de forma ética, que oferece software de qualidade, software confiável, muita gente fala assim, por ser livre, tem esse argumento rolando, já que o software é livre e que o código é aberto, a gente tem como auditar esse software, tem como fazer uma curadoria, está certo? Então é muito difícil passar alguma coisa que prejudique o usuário, certo? Mas quem é que garante essa imagem de qualidade, confiabilidade do software no Linux? Numa palavra, mantenedores. Esse é o segredo do sucesso. Quem são os mantenedores? São as pessoas que empacotam o software. Eles pegam os programas no upstream, compilam e empacotam de acordo com o sistema de cada distribuição. Aqui no Debian seriam os pacotes Debian, aí tem pacote RPM, tem pacote não sei de que lá do ARC, e assim vai. Cada distribuição tem o seu sistema de empacotamento. Desculpem, como eu falei, além de quente ainda está seco, é difícil falar, mas vamos em frente. No final das contas o que acontece é que o mantenedor é a primeira linha de defesa contra tudo que possa vir a prejudicar o usuário. Ele vai, ele tem condições, não estou dizendo que ele faça sempre, mas ele tem condições de chegar e detectar alguma brecha de segurança, algum código malicioso e aí ele decide o que fazer. Ele tira aquilo da distribuição, sugere que seja removido do repositório da distribuição ou então ele simplesmente corta e distribui a si mesmo, se a licença permitiu a alteração do código, mas ele é a primeira linha de defesa contra tudo que possa vir a prejudicar o usuário. é ele que faz também um outro papel que para o upstream é muito bom. Ele faz a interface com o usuário, por isso o desenvolvedor ele fica desafogado, ele fica, ele deixa de carregar sozinho todo o peso que seria prestar suporte para o software que ele está desenvolvendo. A questão dos bugs principalmente, imagina a multidão de gente falando com um único cara ou um único grupo sobre os bugs que ele está tendo e às vezes não são bugs nem no programa deles, como a gente vai ver daqui a pouco. Às vezes o programa é numa biblioteca que esse programa utiliza. O problema é um... Desculpe, às vezes esse problema é um bug numa biblioteca que esse programa utiliza e não no programa em si. Então, com o mantenedor, a quantidade de pedidos de suporte, relatos de problemas que chega até ao desenvolvedor é muito menor. Então, há uma vantagem até para o upstream, upstream de verdade, não upstream que entrou ali de rodo junto com o conceito do free open source. É upstream, o cara que está ali para a comunidade. Está certo? Então, eles afogam o desenvolvedor de uma sobrecarga de suporte e, ao mesmo tempo, garante a qualidade do software e blinda o usuário contra eventuais códigos maliciosos. Está certo? Tudo isso, o mantenedor faz tudo isso a despeito das críticas dos mais desinformados, das pessoas que realmente não entendem como funciona a coisa, que consideram uma perda de tempo e de recursos empacotar o mesmo software, o mesmo programinha centenas de vezes para centenas de distribuições diferentes e para às vezes até várias versões do mesmo programa para uma mesma distribuição. Tem gente que acha que isso é perda de tempo, mas não é. Agora, os mantenedores também não são perfeitos. é claro que eles não são perfeitos e também não são necessariamente santos, não quer dizer que o mantenedor não possa ser antiético. Então, é por isso que é muito errado quando a gente ouve coisa do tipo assim, todas as distribuições são iguais, o importante é o cara estar usando o Linux, não importa isso, é o Pessence que está de boa. Não é bem assim. O mantenedor não é uma figura que deve ser tratada de forma isolada da comunidade que ele está inserido ou da instituição para que ele trabalha e que mantém uma distribuição Linux. Está certo? O mantenedor ele é tão bom ou tão ruim quanto todo esse conjunto ao redor dele. É essa comunidade ou essa instituição que vai cobrar mais ou menos rigor no empacotamento do software. E é a distribuição que decide o que fornecer quando várias pessoas com interesses diferentes em relação ao mesmo software ficam ali brigando ah, mas tem que ser amarelo essa barrinha aqui. Não, tem que ser verde. Por que isso? Por que aquilo? Ou porque tem que ser se estender ou porque tem que ser se estender. Sabe esse tipo de coisa? É a distribuição que decide. A distribuição que não gosta do sistema vai usar um outro init qualquer. Desculpe, mais uma vez. Vou até tomar um leitinho aqui para ver se passa essa tosse. Mas, voltando ao assunto, é a distribuição que decide o que vai fazer. Se ela quer representar uma comunidade, um grupo que não gosta do sistema dê, ela vai criar uma distribuição com o sistema init qualquer e vai tocar para frente porque acredita nos valores x, y, z vai formar. Então, elas podem até não ser melhores ou piores uma com a outra que as outras, mas elas são diferentes e tem rigores diferentes. Tem das mais permissivas as menos permissivas. Tem aquela que não acha que inclusive não tem que ter empacotamento nenhum que o cara tem que baixar e compilar. Você está entendendo? Não existe duas distribuições iguais. Isso é muito importante porque é a distribuição que decide o que fornecer e com que rigor vai distribuir o software através dela. Está certo? Mas onde entram então esses formatos universais de empacotamento? mesmo que a gente acreditasse que todo upstream ISV vendedor independente de software tem as melhores intenções do mundo e atua sempre de forma ética e desprendida você que é contra esse modelo tradicional de distribuição de software o que aconteceria é o seguinte usando formatos universais esses camaradas aqui que são nota 10 são gente boa para caramba eles poderiam empacotar o próprio software em um ou mais desses formatos universais mas teria custo nenhum para eles? Não primeiro que eles teriam um aumento tremendo de carga de trabalho empacotando o software testando esse software testando o empacotamento e ainda prestando suporte porque você tirou o mantenedor e a distribuição no meio do caminho como muita gente quer fazer você está entendendo? Ah, para que ter esse monte de gente fazendo empacotando software olha aqui se o próprio cara fizesse teria esse problema aí o que acontece ele lidando com o usuário com a prestação de suporte aqueles wish lists famosos também listas de desejos ele teria que lidar com as exigências de cada grupo de usuário exigências e necessidades coisas específicas de cada um seja ignorando a exigência ou seja aqui se dane não vou fazer nada ou tentando atender o maior número possível de usuários e infelizmente desagradando alguém e quando você tem alguém que está descontente esse alguém vai tentar resolver o seu próprio problema aí esse outro alguém vai pegar esse software e vai resolver empacotar novamente o software só que de acordo com as suas conveniências necessidades etc e ele sem querer ia acabar se tornando também quem? um mantenedor ele acabaria sendo o mantenedor daquele pacote exatamente como os mantenedores aqui das distribuições no sistema tradicional você está entendendo essa linha de raciocínio? agora digamos que ele fez esse trabalho ficou muito bom e o trabalho dele coincidia também com a necessidade de mais 300 mil pessoas aí ele falou assim não vou compartilhar isso aí compartilhou no momento que ele compartilhou esse reempacotamento ele já criou uma margem para atrair um monte de usuários que por sua vez também vão compartilhar compartilhar esse trabalho desse novo mantenedor desses novos mantenedores e até vão se predispor a dividir a carga de trabalho com eles ora ora a gente já viu isso acontecendo onde? pois é nas distribuições é assim que nasce uma nova distribuição ou seja esse argumento de que esses modelos universais são muito bons porque vai ficar na mão do próprio desenvolvedor e o desenvolvedor é um santo ele não vai colocar malware nenhum ali ele não vai colocar spyware e ele vai fazer um trabalho muito melhor do que o mantenedor que às vezes é um Zé Ruela que não sabe nada de programação e é muitas vezes mesmo muitas vezes o cara que está empacotando ali na sua distribuição é advogado médico pedreiro não sabe nada de linha de código a não ser aquilo que ele faz para empacotar pois é aí quem controla a qualidade? pois é mas ele está num grupo o grupo ajuda a fazer isso ele vai adquirindo esse conhecimento também mas é chamado apesar de fazer isso de graça de boa vontade ele é chamado de Zé Ruela por meia dúzia pois é é assim que nasce distribuição você gostou do software gostei desse software não tem para o Debian eu vou compilar aqui olha que legal funcionou aqui na compilação agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar e vou empacotar esse software para o Debian legal galera olha aqui eu empacotei isso para o Debian olha que legal daqui a pouco esse software vai passar a constar no repositório está na distribuição você está entendendo? e mais gente vai ajudar a manter o controle de qualidade disso desculpem então vamos ver algumas verdades sobre alguns argumentos que o pessoal fala a favor desses pacotes universais primeiro deles seria o tal do sandbox aquele isolamento aquele encapsulamento que isola o software que você está instalando na sua máquina do restante do sistema está bom primeiro falo que isso é uma coisa maravilha que garante segurança muito bem mas ninguém fica mais ético só porque tem um sistema blindando as pessoas das mais intenções de alguém isso é uma ilusão está certo você pode ter o sistema de proteção mais perfeito do mundo mas vai ter sempre alguém um espírito de porco ali tentando encontrar uma brecha para poder sei lá no mínimo bagunçar a vida de alguém está certo bagunçar o dia de alguém então apesar dessa promessa de que o sandboxing de uma forma geral isolaria o sistema de eventuais códigos maliciosos as lojas de aplicativos já provaram que esse que os desenvolvedores mal intencionados sempre vão buscar uma forma de explorar as brechas ou seja não é só na vida fora do mundo da TI de tecnologia e de informática que vai ter sempre alguém tentando invadir alguma coisa não aqui também e essas lojas de aplicativos são a prova disso até a própria loja do Ubuntu com o Snap dele já teve caso de mineração de passar código de mineração você está entendendo a realidade da coisa essas lojas provaram para a gente que essa ideia é furada sandbox é só mais uma camada de proteção nada além disso mas ela só vai funcionar contra eventuais erros não intencionais aquelas aquelas derrapadas que o mantenedor dá de vez em quando sem maldade sabe e que logo depois corrija alguém já aponta para ele dá lá uma reemendada e resolve o problema basicamente é para isso que serviria serviriam esses sistemas de containers de uma forma geral de contenção mas nem todos são perfeitos e sempre tem uma brecha e já foram exploradas essas brechas e tem sido exploradas quando o cara está afim de quebrar um sistema de proteção ele não vai sossegar enquanto não quebrar e se não for através diretamente daquele pacote talvez aconteça através do próprio sistema de distribuição desse software vai saber aí vem a questão do argumento das atualizações de segurança muita gente diz que segurança muita gente diz que sem o mantenedor o upstream poderia entregar correções de bugs atualizações de segurança de uma forma muito mais rápida para o usuário na verdade o que a gente vê ao longo de todos esses anos é que o mantenedor é ainda mais rápido lembra aquele problema que eu falei às vezes o problema do software não é no software mas numa biblioteca que esse software está usando e essa biblioteca não é mantida por esse upstream é mantida por outro desenvolvedor o mantenedor tem condições de ver isso o mantenedor tem condições de resolver inclusive isso mas o upstream não tem porque ele pega aquela biblioteca coloca dentro de um pacotinho lá e distribui junto com o software dele está vendo como é que a encrenca começa a aparecer aí começa a ser criada então quando a gente tem algo relacionado para a biblioteca compartilhada que todo formato universal utiliza pega um monte de biblioteca coloca junto lá e só utiliza aquelas bibliotecas junto com o programa e não as que estão no meu sistema está certo fica praticamente impossível do próprio upstream resolver de uma forma rápida o problema já no sistema tradicional de empacotamento via mantenedor é rapidinho é dois palitos e está aí um monte de atualização de segurança saindo toda hora no Debian no Fedora em todas as distribuições no modelo tradicional isso aqui sozinho já é um grande motivo para eu não usar tá se tiver alguma brecha de segurança ou se for algum bug mais pauleira o cara não vai ter como resolver de forma rápida bom aí vem a verdade outra verdade porque os caras colocam essas coisas para a gente por que eu estou usando verdade nem expliquei isso estou falando que a gente vai ver algumas verdades mas a verdade porque os caras despejam certos argumentos em cima da gente como sendo verdades absolutas e não são tá então vem aquela verdade sobre a centralização porque centralização melhor os hubs as lojas fica tudo mais legal tudo mais perfeito se a gente centralizar não tem esse negócio que cada um faz do seu jeito não lojas de aplicativos e hubs que geralmente são vistas como formas de centralizar e facilitar a busca e instalação e atualização de programas na verdade não possuem qualquer preocupação com a auditoria ou curadoria do software que é quando você vai não, beleza o que tem nesse código aqui tá isso se for aberto ainda tem código fechado nessa jogada aí que entra nesses pacotões aí de de universais e a gente nem sabe tá isso quando é quando é livre código aberto mas enfim eles essas lojas não tem curadoria eles normalmente sabe o que que tem lá tem um sistema sistemão lá pra pegar vírus algumas coisas conhecidas tá alguns problemas conhecidos e um requisito mínimo assim que é mais comercial do que técnico passou nos dois seu software tá numa lista de novidades olha que grande oferta olha que legal que surgiu aqui agora mal sabe eles que você tá ali seu software tem não querem nem saber né se o seu software tem propaganda indesejada se o seu software fica coletando seus dados esse tipo de coisa tá legal é por aí e você acha que vai ser diferente com o flat pack snap não vai ser diferente não vai ser diferente porque a menos que existam aquelas essas condições de compromisso e tudo acho que é muito raro muito difícil de acontecer tá nas distribuições essa curadoria é feita assim quase que manualmente né e é feita com atenção e tem uma legião de voluntários trabalhando nela muitos são só usuários que relatam bugs e já é o suficiente porque já gera uma ação da da distribuição por parte da distribuição além disso aquela história de que ah porque tem uma loja atrai mais gente é o seguinte o que atrai desenvolvedor não é a loja e nem o sistema centralizado de distribuição do software o que atrai é a base de usuários a quantidade de gente usando aquela plataforma pra quem não sabe muita gente já usava esses smartphones smartphone deve ser fome minha agora muita gente já usava smartphones antes de existirem as lojas quando as lojas surgiram já tinha uma legião de gente já tinha uma multidão utilizando os smartphones aí faz sentido que uma afluência maior de desenvolvimento pro mercado que já está estabelecido tá pra um público alvo que já já existe e já existe já está definido como funciona quais são as necessidades dele o que dá pra vender o que não dá pra vender pra eles tá certo no máximo inverter esse processo ou seja criar loja pra trazer desenvolvedor o máximo que você vai atrair é uma enxurrada de desenvolvedores oportunistas de software oportunista que só querem tirar proveito dessa massa de usuários de alguma forma ah porque não dá dinheiro então vamos colocar aqui um um adsense qualquer vamos colocar uma mineraçãozinha você está entendendo é isso que está que pode que pode trazer de fato essa concentração essa loja de aplicativo essa essa intenção de abrir pra qualquer software upstream que faça o seu próprio empacotamento e entregue pro via lojinha de software tá é isso que atrai quando a gente inverte o processo e sem inverter o processo foi o que aconteceu com celulares né enfim mas a verdade que ninguém fala de todo mundo que é dono da verdade que fica sabe entulhando a internet com essas coisas é que a verdade que eles não falam que o que está em jogo aqui é o controle a verdade é o controle então por trás dessa onda de formatos universais de empacotamento tá claro é só acompanhar as notícias acompanhar o noticiário especializado tá sendo travada uma luta pelo controle uma luta que envolve os desenvolvedores que querem o controle do seu software tá que é muito que em princípio seria tudo ok né mas também quer saber como ele vai ser usado e em alguns casos garantir que ninguém remova os códigos maliciosos que eles mesmo estão colocando no pacote tá eles não querem que alguém no meio intercepte qualquer tentativa deles de colocar algo que possa ser prejudicial pra você tá quando a gente fala de pacotes universais gente a gente está falando de tirar esse homem do meio o mantenedor tá certo esse é o cara dentro de uma comunidade que vai que vai servir assim de uma de um escudo a mais pra gente contra esse tipo de coisa mas é um bom número de desenvolvedores quando eu falo de desenvolvedores não falo de programador do cara que está ali sentado o funcionário de uma dessas empresas eu estou falando de peixe grande eu estou falando de vendedores de software tá nesse caso que estão no meio do que a gente generalizou tudo como upstream tá esse é o problema esses desenvolvedores não querem que você que ninguém intercepte qualquer tentativa maliciosa da parte deles e por outro lado algumas distribuições e distribuidores de uma forma geral né que tem muita margem ainda pra pra negócios nessa área de lojinhas né de centralização de vendas e tal mas já tem gente querendo o controle dessas vendas tá dessas lojas o controle pelo lado comercial mesmo da coisa então você vai ver uma briga aí ah qual o formato que vai ser padrão no gnome vai ser flat pack ou vai ser snap ou vai ter os dois assim pau a pau no mesmo nível de igualdade ali de né de presença tá a briga foi feia dois meses atrás saiu saiu faísca entre canonical e o projeto gnome tá e por tabela red hat né todo mundo leu esse noticiário e no final acabaram o o o projeto gnome adotou flat pack e se quem quiser snap instale aprenda a instalar e instale porque não vem por padrão tá por que que você acha que tem essa briga por que você acha que é tão importante a ponto de causar discussão snap é uma droga de um sistema por que que alguém ainda faria questão de discutir a tornar isso fácil fácil de utilizar ou um padrão sem um interesse comercial pesado nisso que a gente não faz ideia de valores mas é um interesse comercial pesado pra gerar essa briga não tinha justificativa não tem justificativa pra isso tá o fato é que o consumidor médio nessa jogada ele ele tá disposto a abrir mão do seu do controle dos seus direitos e liberdade pela comodidade de usar que todo mundo usa e aqui que entra minha crítica constante a todo mundo que tá fazendo campanha pra sabe colocar software livre lá embaixo como se fosse cocô do cavalo do bandido e o grande mocinho salvador do universo são os modelos open source o que é open source é que é a verdadeira liberdade tá essa campanha tá fazendo com que muita gente abra mão do controle dos seus direitos e liberdades porque tá tirando a importância desse conceito pra essas pessoas tá então entra até nesse aspecto e a gente até vai ver mais uma coisa aqui já tá quase terminando porque aqui já começa a um problema de fato social mas não mais social no sentido de comunidade social sociedade que nós estamos tá existem consequências diretas dessa hipervalorização desses formatos universais que envolvem envolvem o hardware principalmente tá então vamos lá uma consequência direta da hipervalorização acabei de falar isso né formatos universais de pacotamento é a aceleração da obsolescência do hardware o hardware vai ficando cada vez menos reaproveitável a cada mês que passa não é nem mais ano a cada mês que passa um hardware que seria era perfeitamente usável deixa de ser se você tentar utilizar esses pacotes universais eles podem ainda ser usados com os pacotes tradicionais mas em relação aos pacotes universais que vão surgindo eles ficam cada vez menos compatíveis tá isso é uma coisa importante aí quando essa obsolescência não é provocada diretamente por algum trecho do código as próprias exigências para baixar e executar snaps e flatpacks tornam as configurações mais modestas simplesmente incompatíveis isso aqui gente é o seguinte começa a valorizar o cinema não porque isso aqui é o futuro isso aqui é legal isso aqui é bacana eu tenho você não tem sabe começa essa historinha né você é da antiga que isso você é muito retrógrado você tá nos anos 90 você tá nos anos 70 como o outro disse outro dia a gente não tá mais nos anos 70 gente você tá valorizando aqui um formato um padrão que e de uma forma não é o fato de você valorizar isso eu queria tentar explicar não é o fato de você valorizar legal é uma conquista tecnológica bacana eu acho um máximo mas valorizar isso em detrimento ou seja menosprezando o sistema tradicional é fazer campanha de conscientização reversa do tipo se eu não tenho máquina pra isso eu que me vire pra comprar você tá entendendo o que acontece na cabeça das pessoas as pessoas não tem noção do poder que elas tem quando pegam um microfone uma câmera e falam ao mesmo tempo pra sei lá mil três mil dez mil duzentas mil pessoas essas coisas pegam como opinião são chamados formadores de opinião não é à toa tá porque influencia a mentalidade das pessoas agora me diz quem que tem condições de comprar um hardware novo todo ano pra ser compatível com o que tá rolando no momento em termos tecnológicos tá e onde é que fica a preocupação que deveria ser principal pra dentro desse nosso mundo fósil linux onde é que fica a preocupação com a liberdade do software sabe do compartilhar você tá entendendo as implicações dessa coisa não tô falando do sistema tô falando da valorização exagerada disso tá então além dessas campanhas a gente vê que alguns desses programas que chegam através desses pacotes podem até vir a causar não tô dizendo que eles causam mas eles têm eles têm condições de causar também a degradação da máquina a gente vê que isso é possível quando fala de Windows por exemplo mas quando a gente tá falando de pacotes universais que vão pra Windows e vão pra Linux que vão pra qualquer outra plataforma a gente tá sujeitando aos mesmos riscos tá bom mas além dessa coisa do hardware ficar incompatível o que acontece também que esses pacotes flat pack snap eles são muito pesados eles são muito grandes tem que ter uma internet no mínimo razoável pra você conseguir baixar um negócio desses num tempo que seja considerado viável certo e tem que ter uma máquina boa pra rodar depois tá não é qualquer um que tem acesso a melhor a uma fibra de 100 sei lá qual é a média hoje mínima eu tenho uma aqui acho que é de 100 giga né acho que é isso 100 giga nem sei se é mega ou giga que fala mais porque é tudo comercial tá bem isso aí nunca é real mesmo tá então o fato é que quase ninguém tem acesso a esse tipo de recurso e no final quem acaba sofrendo com isso é aquele ideal que muita gente tenta levar até hoje aquela bandeira da inclusão digital porque inclusão digital gente é o que faz com que a pessoa é o que faz com que a pessoa tenha alguma oportunidade eu não digo de ser um programador eu digo de chegar e aprender a usar um editor de textos aprender a digitar aprender a criança ter acesso a programas educativos que vão compensar a falta disso numa escola pública numa creche pública sabe ou até dentro da família sabe esse tipo de coisa isso é inclusão digital tá e todo esse contexto não porque é flat pack porque é snap porque minha máquina é um i9 com 32 gigas de ram com placa de vídeo não sei das quantas essa valorização ela acaba prejudicando essas pessoas indiretamente tá e a adoção desses padrões prejudica diretamente a forçação de barra em cima das distribuições no sentido de que mantenedor esse negócio já é passado e tal prejudica essa gente tá então infelizmente por trás dessa euforia com os flat packs e snaps quase sempre tem uma mentalidade totalmente alheia aos problemas sociais que nos cercam as coisas que acontecem à nossa volta a realidade das pessoas que tem que brigar de dia pra comprar pra ganhar o dinheiro pra comprar o jantar é claro que esse é o tipo de pessoa que não compraria um computador mas tá dentro desse contexto sabe existe esses extremos existe pessoas que só precisam de um empurrãozinho só precisam que eu chegue aqui no meu escritório monte três, quatro máquinas velhinhas aqui rodando um Debian com acesso à internet com o navegador com o editor de textos pra pessoa aprender a digitar começar a aprender os conceitos do editor de texto ou até aprender a programar porque não precisa de muita máquina pra programar mas à medida que vão desvalorizando esse trabalho de formiguinha das distribuições e trocando por esses sistemas cada vez mais pesadões e modernosos e tal o que acontece é que até as pessoas que poderiam ser ajudadas com isso começam a achar que você está querendo fazer me dar esmola tecnológica é porque você não está dando o que é top de linha você está me dando aqui uma coisa que é dos anos 70 segundo o outro você está você está entendendo a extensão da coisa isso começa a afetar as pessoas a ponto de você fazer um trabalho desse não você está dando esmola esmola tecnológica enfim mas nada disso que a gente está vendo aí acontece no modelo tradicional veja bem é é possível retroveitar hardware de até 10 anos por exemplo para atividades comuns de cultura lazer informação aprendizado e um custo muito mais acessível porque a máquina é usada e é reaproveitável esse modelo viabiliza projetos sociais e iniciativas voltadas a criação de oportunidades reais de entrada no mercado de trabalho não é pegar uma máquina dessa colocar um Windows vagabundo lá qualquer colocar o Word Excel tudo software proprietário que se a pessoa quiser ter em casa para treinar ela vai ter que piratear porque não tem como pagar licença e pirataria é crime sim não é uma questão de opinião é crime pirataria está certo então você que bendita de inclusão social é essa que você coloca na mão de uma criança um um corel pirata um photoshop pirata sei lá um programinha pirata qualquer para ela aprender alguma coisa isso é inclusão digital ah porque o mercado vai pedir isso não o mercado vai pedir que ela tenha conhecimento de edição de texto de uma forma geral etc ah porque isso porque aquilo cara se ele quiser aprender programação esse sistema é 100% e é software livre e ele não precisa do sei lá VS Code para no meu tempo antigamente ele tinha uma história engraçada lá do começo dos anos 2000 um pouquinho antes tinha aquele Dreamweaver e era engraçado cara que você era considerado amador se você não usava Dreamweaver impressionante esse negócio a licença do negócio era lá em cima aí você ia perguntar para os caras que usavam ah porque é pirata para que eu vou pagar licença aí fica fácil né meu caro muito fácil desse jeito isso não é inclusão social isso aí é enfim malandragem social tá certo oportunismo lei do Gerson coitado do Gerson né foi fazer uma propaganda se lascou tá certo você está entendendo a extensão da coisa não é só flat pack snap o problema não é só a tecnologia da coisa tem tudo isso por trás tá e aqui até coloquei aqui nesse aspecto os formatos universais de destaque hoje em dia ferem diretamente a essência de toda filosofia da liberdade do software livre que é o que está por trás de iniciativas reais de inclusão digital tá e não é à toa que essa ascensão acontece em um ambiente onde todo mundo está tentando a todo custo desvalorizar e desmerecer o conceito de software livre em favor de open source e até a tolerância com o proprietário ah porque o que eu preciso cara você tem uma necessidade profissional você pagou a licença você comprou a sua máquina de acordo com o que precisava para aquilo tudo funcionar numa boa para você render você tinha esse dinheiro tinha e é isso que você quer da sua vida vai em frente usa o proprietário rapaz não fica entorrando o saco tá o problema é quando você tenta dizer dizer que isso é melhor do que aquilo porque é tudo open source ou porque eu tenho liberdade de usar o que eu quiser usa você tem essa liberdade ninguém está falando contra isso tá mas essa parte dessa campanha que eu estou sentindo que existe vai ficar para outros vídeos porque eu já falei demais aqui eu só queria resumir dizendo que esses argumentos eles são contra o empacotamento universal no sentido de que eles são feitos a partir do upstream sem filtragem de uma distribuição através dos seus mantenedores é um dos argumentos principais o segundo argumento em relação a parte técnica é que eles são extremamente pesados e tem exigências de hardware cada vez piores o que afeta diretamente também o lado da inclusão digital e dos objetivos sociais do software livre tá certo e terceiro o compromisso desses desenvolvedores com a comunidade é inexistente tá não tem e outra você às vezes tem o mesmo software empacotado por três quatro fontes diferentes já vi isso ah mas o que daquele hub lá é melhor do que o daquele outro hub por causa disso aqui é uma versão assim assada e nenhuma delas é a versão do upstream você vai você tem uma ideia de como é a bagunça tá entendendo então isso é o que eu tenho de problema com esses pacotes universais eu só uso o AppMage mesmo assim em casos extremos tá e gostaria de usar mais se as minhas distribuições aqui a distribuição que eu utilizo assumisse o controle desse empacotamento mas como isso não vai acontecer vai ser só realmente a questão de último caso e mesmo assim com muito cuidado de onde eu estou baixando essas imagens tá certo gente espero que esse vídeo aí dê material para a gente pensar a respeito desse assunto a gente pode discutir isso mais nas lives para quem não não curte esse tipo de debate peço bem desculpas mas é algo que precisa ser dito e repetido por mim e por vários outros canais aqui que fazem a sua vida em cima de software livre em cima de distribuições Linux tá de gente que entende como a coisa funciona tá certo não é só o lado técnico e da modernidade que tem que ser levado em conta a evolução acontece também a gente utilizando roda parafuso prego fazendo furo em pedra tá certo a evolução depende disso tudo e se você deixar de lado uma dessas coisas toda coisa ruim a sociedade toda vai abaixo tá não estou exagerando não não estou falando aqui estou comparando só evolução acontece dependendo também do que aconteceu no passado é sempre se apoiando nos ombros dos gigantes tá certo gente deixa aí seus comentários concordando discordando não me importa eu só agradeço por terem me ouvido até aqui e até o próximo vídeo